Opa! Não, vai! O que é onde? Va! 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 Da, na! Hop! Da! A de vir. A de vir. Opa! 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 Pod! Jedna! Opa! Opa! CTR! Opa! Vai! Aí é o combo! Contra! Enchiraço! Pode! Contra este! Vai! 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 Oje, ovo mnoho! Gledi damnit poξ pop! Uuu! Poשל jes si rijal! Bi i ji hatovo! Oh, sai estepo. Na frente noho, ponte. Ponte noho, ponte. Hop, hop. Já sa prende noho. Ponte! A contra? A contra! Ponte! Ponte noho! Tchau, tchau, tchau